Os direitos vão nascendo e vão surgindo. Tranquilo aí? Então, a primeira geração de direito, nós vamos ter aqui um valor para ela. Eu vou valorar essa geração. E se liguem nisso aqui, tá? Que valor é esse daqui? É o valor da liberdade. Valor da liberdade. Valor importantíssimo da geração, da primeira geração de direitos. Então, lá na Idade Média, nós tínhamos reis, monarquias, que os caras mandavam e desmandavam. Era do tipo assim, ah, eu vou cobrar imposto dele sem moedas de ouro. Por quê? Ah, porque eu quero. Ah, mas por quê? Ah, foda-se, eu quero cobrar e acabou. Ah, mas eu não tenho o dinheiro para pagar. Ah, não tem? Não tem problema. Corta a cabeça dele. Ué, mas eu não posso nem me defender. Eu contraditório e ampla a defesa. Foda-se, eu mando. Então, as pessoas começaram a lutar por direitos. Principalmente por direito de liberdade. Tá? Daí nascem alguns direitos. Daí nascem alguns direitos. Que direitos aqui eu posso citar de primeira geração? Direitos civis e políticos. Direitos civis e políticos. Decora isso aqui, viu, Fih? Porque os caras cobram na prova isso aqui. Professor, eu queria saber, na essência, como é que funciona os direitos civis e políticos. Então, vamos lá. A pergunta é, o que eu vou fazer para vocês? Para a gente avançar aqui nas gerações de direito, antes de entrar nos direitos individuais e coletivos. Quem aqui realmente está afim de aprender direito constitucional? Levanta a mão. Pode levantar na moral. Quem está afim de aprender direito constitucional? Todo mundo, né? Então, vocês deveriam ir embora e pedir o dinheiro de volta de vocês. Quer aprender direito constitucional, meu amigo? Vai para a faculdade. Aqui você vai aprender, estudar para concurso. Beleza? Quer ir embora e pedir o seu dinheiro de volta? Não. Eu quero passar no concurso, se for de carreira policial, melhor ainda, né? Botar a pichola na cintura e receber minha grana todo final do mês. Não é isso? Então, ninguém aqui quer aprender direito constitucional. Você quer aprender e gabaritar a questão de prova. Por que eu estou falando isso? Tem aluno que diz, professor, eu quero saber a essência, o que significa civil e político e tal. Eu tenho uma resposta top para isso. Não te interessa. O que você precisa saber? Que os direitos de primeira geração são civis e políticos. Políticos e civis. E qual é o valor? Liberdade. Beleza? Decore. Tá? Vamos almoçar. Direitos civis e políticos. Nos direitos de primeira geração ou dimensão, que é a mesma coisa, nós temos a presença do Estado. Só que aqui é um Estado liberal. O que a doutrina também chama de Estado negativo. Já ouviu falar disso? Estado negativo. Eu vou dar um exemplo simples. O direito à intimidade. O Estado não pode entrar na minha vida, na minha intimidade. É um direito meu. O Estado tem que se abster. O que é o Estado negativo? O Estado, ele não pode intervir na minha vida. Por isso que aqui eu tenho o Estado liberal. Então, as pessoas lutaram por direitos para que esses direitos fossem colocados em prática. Do tipo, Estado, fica aí na sua e não intervém na minha vida. E a sociedade vai viver por si só. Beleza aí? O que é o Estado negativo? É o Estado não interferindo na vida de cada um de vocês, do cidadão. Isso é o Estado negativo. Beleza até aí? Então, por exemplo, eu sou Estado. Vocês, o povo, a sociedade. Ah, vocês querem o Estado negativo liberal? Aqui que nasce, por exemplo, o liberalismo econômico. Então, eu vou ficar na minha. Vou ficar na minha. Então, vocês aí, façam o que vocês quiserem. Beleza? Só que, os direitos, eles vão avançando e eles surgem. E aí nasce uma outra geração de direito. Os direitos de segunda geração. Pessoal, lembra que eu falei que o Estado aqui, ele é liberal negativo? Quando eu, o Estado, disse. Ah, vocês querem ficar livres? Beleza, de boa, fica aí, sossegado. O que que acontece? A partir desse momento, vocês começam a se desigualar. Ele fica mais rico do que ela. Ela mais inteligente do que ele. E aí a gente vai ter o quê? Rico explorando pobre. Homem explorando mulher. Desigualdade social. Adulto explorando criança. E assim sucessivamente. Ou seja, a sociedade vira uma bagunça. E aí o Estado vai ter que entrar para tentar igualar. Beleza? Então, nos direitos de segunda geração, nascem aqui um valor. Nasce aqui um valor muito importante. Que valor é esse? Igualdade. Nasce o valor da igualdade. O valor da igualdade. Beleza? Nascendo aqui o valor da igualdade, nascem também novos direitos. Quais são os direitos que nascem aqui? direitos sociais, econômicos e culturais. Direitos sociais, econômicos e culturais. Os direitos de segunda geração, ele tem um valor de igualdade e são direitos sociais, econômicos e culturais. Professor, me dá um exemplo de um direito de segunda geração. Educação. Educação. Saúde. Segurança. É um direito de segunda geração. Ou seja, aqui, eu tenho um outro tipo de estado. Nasce aqui o estado social. Ou seja, aqui, meu irmão, o estado não vai ficar mais quietinho, não. Ele vai intervir. Para tentar o quê? Igualar as diferenças. Eu percebi que vocês viram uma zorra isso aqui. O mais forte mandando no mais fraco e assim sucessivamente. O mais inteligente se sobressaindo sobre o mais burro. Ou, vamos falar de maneira educada, desprovido de inteligência. E aí entra o estado social, que é o que a gente chama de estado positivo. Deu para entender a diferença agora? Por que positivo? O estado vai lá e coloca a mão em cima. Ele age. A partir desse momento, o estado passa a agir. Direito de segunda geração. Beleza? Tranquilo? Parou aí, professor? Obviamente que não. Os direitos, eles se sucedem, né? Eles vão avançando. E agora, a gente vai chegar no direito de? Terceira geração. O direito de terceira geração, ele vai ter um valor. O de primeira é liberdade. O de segunda. Igualdade. E o de terceira? Fraternidade. Fraternidade. Que pode vir assim também, tá? Solidariedade. O Criança Esperança, todos os anos. O Didi, quando vem à televisão pedindo que você faça uma doação, ligue 0500, papapá, 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 para você doar para o Criança Esperança, ele está baseado no direito de terceira geração, fraternidade, solidariedade. Quando você chega no McDonald's, que tem aquela caixinha para você colocar a moedinha lá para as crianças, tratamento de câncer, fraternidade, solidariedade. Beleza? Tranquilo aí? Então, aqui, nós temos alguns direitos. E são direitos muito tranquilos, tá? Que direitos são esses? Direitos difusos e coletivos. Por que, professor? Direito difuso ou coletivo? Aqui pertence ao indivíduo, aqui a grupos sociais, e aqui a humanidade como um todo. Professor, me dá um exemplo aí de um direito difuso e coletivo. Vamos lá. Exemplo. Meio ambiente Meio ambiente limpo e equilibrado. Por exemplo, em 1983, a ONU, Organização das Nações Unidas, estabeleceu o conceito de desenvolvimento sustentável. Ou seja, de utilizar os recursos naturais, preservando para gerações futuras. Isso está baseado no direito de terceira geração. Meio ambiente limpo e equilibrado. Patrimônio artístico e cultural da humanidade, direito do consumidor, direitos de terceira geração. Beleza até aí? Para a sua prova, o que é que interessa? Normalmente, as bancas param aqui. Normalmente. Porque daí para frente, é doutrina, e as doutrinas acabam divergindo. Mas eu vou colocar a quarta e a quinta geração, porque já caiu em provas, inclusive em provas CESP. Os direitos de quarta e de quinta geração, que é importante que você saiba também. O Estado não mudou, na aceleração? Oi? O Estado não mudou. Não. E outra coisa, a pergunta do colega foi, o Estado não mudou. Não é que ele não mudou, ele passa por transformações. O que é que eu quero que vocês entendam e guardem? Esses direitos aqui, esse não se sobrepõe a esse, nem esse a esse. Eles se somam. Eles se somam, tá? Eles vão se acumulando ao longo da história. Beleza? Ao mesmo tempo, você pode ter direito de primeira, de segunda e de terceira geração. Ao mesmo tempo. nenhum direito vai se sobrepor ao outro. Exato. Eu vou dar um exemplo simples, tá? Bem simples. Vocês já ouviram falar, essa aula aqui, por exemplo, tá sendo gravada, mas já tem gente do Brasil todo que tá vendo. A gente já tá recebendo mensagem da galera do norte, do país, do sul e do sudeste. O que é massa, né? Porque a gente tá batendo papo reto que outros cursos do país batem. Né? Alphacon, Focus, Casa do Concurseiro, tudo concurso, tudo plataforma top de estudo aí. Eu estudei por eles. Sou fã dos caras também. Né? Mas, a gente tá aqui debatendo um assunto que é comum a todos eles. E aí, uma galera de outros estados mandou aí mensagem pra gente, também perguntando sobre essa questão de gerações de direito e como eles se sucedem, né? Como a gente tá falando pro Brasil todo, eu vou dar o exemplo aqui de Maceió. Eu tô na minha terra, eu não sou natural daqui, mas me considero daqui. Exemplo. Um morador de rua, um morador de rua, ele tem o direito social a ter uma moradia. Ou você acha que o Estado pode chegar assim, ah, tu é mendigo, tá na rua, foda-se. Não, o Estado tem que dar a ele uma moradia. Direito de? Segunda geração. Beleza? O que que acontece? Existem aqui, em Maceió, como tem nas grandes capitais do Brasil, os albergues, né? Albergue, eu acho que esse é o nome, né? Que recolhe esse pessoal à noite, mas não tem vaga pra todo mundo, infelizmente. E aí, o mendigo chega lá, ou o usuário de droga, ou o cara que usa álcool, ele vai lá e vai dormir lá. Então, lá ele vai ganhar uma roupa de dormir, né? Roupa de cama, etc. Vai tomar o banho e a alimentação. Então, o Estado está prestando uma atividade ali social. O Estado vai dizer, meu amigo, entre, entre, e ele vai entrar. Ah, o cara é viciado em crack, por exemplo, ou em álcool, e ele entra nesse albergue. No outro dia, pela manhã, ele resolve ir embora. Ele já tomou café, ele já tomou banho, e aquilo ali é sustentado pelo Estado. Aí, ele diz, agora eu vou embora, que agora eu vou passar o dia todo na rua, vou arrumar um trocado pra beber ou pra usar droga. Quando ele vai saindo, o agente público responsável lá pelo albergue vai e coloca a mão e diz, epa, agora você não vai sair não, filho. Você entrou, a gente te ajudou, deu comida, te limpou, você não vai sair não pra usar droga nem álcool, você vai ficar aqui. O Estado pode fazer isso? Não. A partir daí, o Estado tem que ser negativo. O Estado tem que fazer o quê? Pode ir embora. Lavar as mãos. O Estado vai dizer o quê? Pode ir embora. Por isso que gerou aquela discussão quando o prefeito de São Paulo, Dória, quis internar compulsoriamente os dependentes de Crack, da Crackolândia. Porque, até que ponto o Estado pode intervir na vida do ser humano? Então, isso gera uma discussão doutrinária muito grande. E eu não vou entrar nesse mérito. Porque senão a gente fica aqui 10 horas só batendo o palco nisso. Mas, deu pra entender nesse caso do albergue? O Estado foi positivo quando deu o cara um lugar pra dormir, água, comida, banho, cama limpa. Mas, no outro dia ele quis ir embora, o Estado tem que ser negativo. Tem que deixar o cara aí. Direito dele de liberdade e locomoção. Beleza aí? Então, vejam. Esses direitos, eles se somam. Vamos avançar. Agora, eu venho pra o direito de quarta geração. O direito de quarta geração, ele vai estar baseado num direito que a doutrina vai chamar direito à globalização. Direito à globalização. Direito à informação. Direito à informação. Que é a globalização dos direitos fundamentais. Deixa eu colocar aqui. Globalização dos direitos fundamentais. Tá? Direito à informação. Direito à democracia também da quarta geração. Beleza? O outro direito aqui bastante importante pra gente encerrar essa evolução das gerações de direito, tá? Das gerações ou dimensões é o direito de quinta geração. O de quinta geração ele nasce após os atentados terroristas do 11 de setembro de 2001. E aí passa a ser um direito importantíssimo o direito à paz. E já há discussão também sobre o direito à bioética. Bioética, tá? Patrimônio genético. Já há discussão sobre isso também. Beleza? Normalmente, insisto, as bancas elas param aqui no direito de terceira geração. De novo, meu filho, o que você precisa saber? Bisonho. Decorar. Beleza? Porque a banca vai perguntar assim para você. É um direito de primeira geração, pertence aos direitos de primeira geração, direitos sociais e políticos, certo ou errado? Certo ou errado? Certo ou errado? Teve gente que falou certo, né? Ou aquele famoso cerrado, né? O famoso cerrado. Tem gente que falou certo, porque eu falei sociais e políticos e sociais não confunde com civil, civis, né? gera uma confusão. Então a banca vai fazer isso, ele vai trocar isso daqui. Direitos de segunda geração são direitos civis, econômicos e culturais. Errado. Ele vai brincar com isso daí e é isso que você tem que estar ligado. Beleza? E na prova é cobrado dessa forma. Evolução e evolução e dimensões dos direitos humanos, geração primeira, segunda, terceira, quarta e quinta geração. Beleza, galera? Tranquilo até aí? Vamos avançar. Desculpa, não entendi a pergunta. Cibernéticos quinta geração. Tá? Posso avançar, galera? Vamos lá? Então agora a gente vai falar sobre os titulares dos direitos fundamentais. Vamos nessa. Eu vou apagar aqui esse lado, tá? eu vou apagar aqui para a gente falar sobre os titulares dos direitos fundamentais. Então, de quem é a titularidade? De quem é a titularidade? Quem são os titulares dos direitos fundamentais? Aí você fala, professor, que porra é a titularidade? Que está nas mãos dele, que pode exercer esses direitos fundamentais, que é protegido por esses direitos fundamentais. Quem possui a titularidade dos direitos fundamentais? Pessoa. Top. Olha só. O meu brother que tá lá atrás. Você já estudou direito constitucional antes ou não? É o primeiro contato. Veja só, é um cara que tá tendo o primeiro contato com direito constitucional, mas você já tem uma noção. E tem muita coisa dentro do direito constitucional que você já tem noção. E a partir daí dá o estalo e você vai embora. Vai embora sozinho. Por quê? Porque é uma matéria fácil. E fácil, quando eu digo fácil, eu não tô falando no sentido de menospreza, não. Eu amo direito constitucional. Amo. Amo direito constitucional. E aprendi direito constitucional estudando muito. Aprendi não. Estou aprendendo. Porque foi uma matéria que me tirou de um concurso de polícia grande em 2016. Foi o que eu fiz? Criei raiva da porra. Eu disse, meu filho, você vai entrar na que seja por osmose. E hoje eu tô aqui tentando passar um pouco daquilo que eu aprendi nessa caminhada de concurso. Beleza? Então você falou, professor, no meu entendimento todo mundo, não é isso? Então, quem tem a titularidade? Todas as pessoas. Todas as pessoas. Beleza? Todas as pessoas são titulares de direitos fundamentais. Tá? Quem mais é titular de direito fundamental? Pessoa jurídica. Pessoa jurídica. Vocês lembram lá quando a gente tava estudando os princípios fundamentais? Nós vimos que a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Beleza? E eu falei pra vocês, por que que lá tá escrito dignidade da pessoa humana? Porque nós temos também a pessoa jurídica. E pessoa jurídica tem direitos e garantias fundamentais? Sim. Proteção da honra e da imagem, por exemplo. Tá? Sabe quem é titular também de direitos fundamentais? O Estado. Aí você vai falar, professor, peraí, o Estado não é pessoa jurídica de direito público interno? É, mas não existem as pessoas jurídicas de direito privado? Sim ou não? Sim. Então, pessoas, pessoa jurídica e o Estado são os titulares. Beleza? Tranquilo? Podemos avançar, galera? Então, vamos lá. Titulares de direitos e garantias fundamentais. Então, olha só. O caput do artigo quinto e quando a gente vai falando artigo quinto, caput. Para aqueles que estão tendo contato pela primeira vez com o direito constitucional, como eu falei um dia, o caput. Né? Caput é a mesma coisa que cabeça. Cabeça é a parte de cima, é a introdução, é o que começa o artigo. Beleza? Então, o caput do artigo quinto diz assim, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade à vida, igualdade, liberdade, segurança e propriedade. É o que diz o caput do artigo quinto. Beleza? Então, ele diz que são titulares brasileiros brasileiros e estrangeiros. Mas olha o que diz o caput do artigo quinto, que está dentro dos direitos fundamentais. Ele diz estrangeiros residentes no país. Oi? Residentes e estrangeiros de forma legalizada. Então, eu vou chegar aí nesse ponto. Residentes no país. Olha só, é isso que eu vou querer que você arranque a partir de hoje da sua cabeça. Você vai tirar essa informação, vai amassar e vai jogar no lixo. Porque eu também pensava assim. O nome residente não dá ideia que o estrangeiro tem que morar aqui? Sim ou não? Sim. Dá ideia. Mas veja, o STF que é o Supremo Tribunal Federal ele diz que residente não quer dizer morar aqui não. Quer dizer que ainda que transitoriamente. Veja só. Veja só, meu brother. Diz assim, o caput do artigo quinto diz todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade, a vida, a igualdade, a liberdade, a segurança e a propriedade. O que ele está dizendo? Meu irmão, apenas brasileiros e estrangeiros residentes têm a sua vida inviolável. se eu fosse considerar apenas o nome residente que o cara tinha que estar morando aqui, ano passado nas Olimpíadas, se tivesse um alemão andando nas ruas de Copacabana, eu podia chegar com a faca e arrancar a cabeça dele. Por quê? Porque ele não ia ter um direito dele garantido de inviolabilidade da vida. Aí o STF diz esse residente quer dizer mesmo que transitoriamente. Ou seja, enfia isso na sua cabeça, o estrangeiro não precisa estar morando aqui. Ele tem direitos fundamentais garantidos. A pergunta é, ele tem todos os direitos fundamentais garantidos? Não. Por exemplo, ele não tem direitos políticos. Ele não tem direitos políticos. Então tem que tomar cuidado com isso daqui, tá? Esse residente não quer dizer morar, quer dizer estar no Brasil mesmo que transitoriamente. Hoje, por exemplo, eu estava na orla de Maceió, né? Estava passeando na orla de Maceió com a minha esposa e aí passou pela gente um grupo de italianos, quatro italianos. Quatro italianos passaram. E aí a gente percebeu, pelo sotaque e tudo mais, se eu considerasse o que está no texto constitucional, eu podia pegar meu carro e passar em cima deles e matar os quatro. Por quê? Porque eles não estão residindo no Brasil. Eles estão passeando. Eles estão transitoriamente. Beleza até aí? Tranquilo? Então cuidado com esse residente, tá? bom, vamos avançar. Pessoal, até agora tranquilo, dúvidas, perguntas. Não, né? Então vamos avançar aí. Agora, eu vou falar para vocês sobre cláusula pétrea, que eu comentei na nossa primeira aula, no primeiro contato, tá? Eu falei sobre cláusulas cláusulas pétreas. Para quem está começando o estudo do direito agora para concurso público, vocês vão estar esbarrando toda hora com o famoso juridiquês. O que é o juridiquês? é a língua jurídica, né? Algumas palavras em latim, por exemplo, novácio, novácio, legis em melhos, novácio, legis em pégios, e os solis, e os sanguíneos, são nomes em latim que vocês vão ter que começar a se familiarizar com esses nomes, porque ele é cobrado em prova. Você não precisa ter aquele linguajar rebuscado ou aquele linguajar muito difícil da área jurídica, não. mas um básicozinho ali você tem que saber. Um exemplo clássico é o nome cláusula pétrea. É um nome em latim que significa cláusula de pedra. Tá? Tá, professor, o que é cláusula pétrea? O legislador, quando fez o texto constitucional, ele criou um dispositivo ou uma proteção especial para alguns artigos ou algumas disposições no texto constitucional que são tão importantes, tão importantes, que são consideradas cláusula pétrea. Onde é que você vai encontrar isso aqui? Você vai encontrar isso aqui no artigo 60, parágrafo 4º do texto constitucional. O artigo 60, ele fala sobre as famosas emendas constitucionais. Emendas constitucionais é o que diz o artigo 60, parágrafo 4º do texto constitucional, cláusula pétrea. Tá? E lá, ele diz o seguinte, que não será motivo de emenda constitucional tendente a abolir tendente a abolir o voto secreto, direto, periódico, universal, a forma federativa de Estado, a separação dos poderes e os direitos individuais e coletivos. Tá? Eu vou ler para vocês. O meu monitor já abriu aqui para mim, estou me sentindo até importante, né? Aqui está igual o alfa, só está faltando os caras apagarem o quadro para mim, né? Ele diz aqui, artigo 60, a constituição poderá ser emendada mediante proposta. Aí ele fala lá os requisitos. No parágrafo 4 diz assim, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Então, quais são as cláusulas pétreas? Então, são isso aqui. O voto, o voto secreto, direto, direto, periódico e universal. a forma federativa de Estado, a forma federativa de Estado, a separação a separação dos poderes, a separação dos poderes e os direitos individuais e coletivos. E os direitos e garantias individuais e coletivos, tá? Então, vamos lá. o artigo 60, parágrafo 4, diz que eu não posso abolir do texto constitucional o voto, a forma federativa de Estado, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. eu não posso abolir isso daí. Então, chega um presidente lá e quer colocar, por exemplo, uma emenda constitucional para tirar do texto constitucional o artigo 2º dos princípios fundamentais que diz que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Ele pode fazer isso? Não. Porque ele está querendo abolir, arrancar do texto constitucional. aí a pergunta de prova. É possível uma cláusula pétrea ser modificada sim ou não? Sim. Sim. E aí, cuidado para a sua prova. Porque você pensou, professor, você acabou de dizer que não pode ser abolido? Quando eu digo abolido é arrancado do texto constitucional. Ela pode ser modificada, inclusive para ampliar direitos. Professor, pode reduzir direitos? Pode. pode. Entendimento do STF. Contanto que não desnaturalize a essência daquele direito. Professor, o que é desnaturalizar a essência do direito? Resposta top de prova. Desnaturalizar a essência do direito. Acabou. É isso que você precisa saber. Beleza? Tranquilo até aí? Então, olha só. a cláusula pétrea, voto, forma federativa de Estado, a separação de poderes, direitos individuais e coletivos. Tranquilo? Aí vem uma questão sua na prova que diz assim, os direitos e garantias fundamentais, de acordo com o texto constitucional, os direitos e garantias fundamentais são cláusula pétrea. Logo, não podem ser abolidos do texto constitucional. Certo ou errado? Muito bem. É errado. Todo mundo diz certo. Aí você vai dizer, professor, peraí, você está viajando, você acabou de falar. Eu disse, de acordo com a Constituição Federal. E eu falei, os direitos e garantias fundamentais, de acordo com o artigo 60, parágrafo 4º, eu não estou inventando não, viu, está no quadro. Estou aqui, você está vendo o fundamental aqui? Miserável. Está vendo? Não. Então, por que você disse que de acordo com a Constituição, os direitos fundamentais são cláusula pétrea? Está errado isso. Beleza? Agora, né, cuidado. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, segundo o STF, segundo o STF, todos os direitos fundamentais são cláusula pétrea. O que é que você precisa saber? Tem que estar ligado no que a questão está perguntando. Se a questão de ser assim, de acordo com o STF, todos os direitos fundamentais são cláusula pétrea. Certo ou errado? Certo. De acordo com a Constituição Federal, todos os direitos fundamentais são cláusula pétrea. É errado. Porque é de acordo com a Constituição. Beleza? De acordo com a Constituição, os direitos individuais. De acordo com o STF, os direitos fundamentais. Beleza, galera? Tranquilo até aí? Posso avançar? Vamos lá. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos dar um intervalozinho aí, né? Para a gente tomar um café. Vamos dar um intervalo porque aí depois eu já entro no artigo 5º propriamente dito. Beleza?